Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Amanhã, comemoramos o Dia de Tiradentes e, no dia seguinte, o Descobrimento do Brasil. Dirijo-me a você, cidadã e cidadão brasileiros, com os versos do romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, para falar sobre essa palavra tão importante, liberdade. Muito mais do que a independência sonhada pelos inconfidentes, hoje celebramos a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se. Celebramos a liberdade da imprensa brasileira, a liberdade de agir segundo a própria vontade, desde que isso não prejudique o outro. Somos livres e vivemos em um Estado democrático de direito, onde deve haver o respeito mútuo, o respeito às leis e, principalmente, o respeito à Constituição Federal. Desrespeitá-la é criar insegurança e instabilidade entre pessoas e instituições. Nas viagens internacionais, tenho verificado que o Brasil é sempre muito prestigiado e muito bem visto pelas nações estrangeiras. Essa visão externa, positiva e otimista, não coincide com o Brasil que alguns propagam internamente. É fácil bater no Michel Temer, é fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer, quero ver conquistar, quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. A torcida organizada pelo fracasso tenta bater brumbo, tenta perder o jogo todos os dias. A verdade é que o Brasil virou esse jogo. Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança, em não admitir o nosso sucesso e o sucesso do Brasil. Falo da menor inflação e dos menores juros de todos os tempos, que protege o dinheiro do trabalhador, seu poder de compra, com mais crédito e mais tranquilidade. Falo da volta do crescimento econômico e do projeto do maior salário mínimo da história. Falo do alimento mais barato na sua mesa, não só porque colhemos as duas maiores safras do Brasil, mas porque soubemos criar políticas de valorização do homem do campo. Falo do que foi feito na saúde, na educação, com as 500 mil vagas em tempo integral e a reforma do ensino médio. Falo do meio ambiente, com a criação de unidades de conservação do tamanho do Estado como Mato Grosso. Isso ninguém divulga. Falo da criação do Ministério da Segurança Pública com a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro. Iniciativas inéditas, que governo algum teve a coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado. Falo da retomada das obras nas estradas, da melhoria nos aeroportos e da transposição do Rio São Francisco, onde também iniciamos a revitalização para garantir a vida do Rio. Os postos de trabalho estão ressurgindo. São quase 2 milhões nestes últimos tempos. Posso lembrar a devolução do PIS-PASEP. Ou da liberação do Fundo de Garantia, que colocou cerca de 50 bilhões de reais no Bolsa do Trabalhador. Retomamos a confiança e a credibilidade internacional de que é prova evidente o índice da Bolsa de Valores que não para de subir. Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos verdadeiramente de bons sentimentos. O Brasil voltou a ganhar e precisamos ter orgulho disso. Precisamos acabar de vez com uma disputa irracional que busca jogar uns contra outros. Este é um ano de eleições. É um ano de escolhas. E elas deverão transcorrer na maior tranquilidade. E é isso que quero garantir-lhes a partir das minhas competências como presidente da República Federativa do Brasil. E para isso é preciso paz, justiça, segurança, responsabilidade. É preciso coragem. É preciso saber fazer. E estamos na direção certa. Que nesse 21 de abril, lembremos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquistas ao Brasil. É hora de nos unirmos para não perdermos o que foi conquistado. Boa noite, muito obrigado e um Brasil livre, justo e melhor para todos. Ordem e progresso.